Evangelho das Ruas O Evangelho das Ruas é bem melhor Tudo começou com um certo Mateus Ele era discípulo muito mais que eu Andando em Taubaté, ele tinha muita fé Ali no cruzamento, eu com meus lamentos Enquanto o sinal fechava, e eu parava Não havia julgamento, apenas riso e lamento Ele me contava da sua vida e sua dor E eu também ouvia ele falar do seu amor Amor que muda o mundo, quase tudo em um segundo Ali tinha a verdade, um olhar em corpo frágil Ali tinha Evangelho, como tudo que é amável O Evangelho das Ruas é bem melhor Um dia eu vi uma Ana, ela era bacana Ela ficava em São José, seu sobrenome era Maria Ela olhava carros, isso que ela fazia Com dificuldade, ela me confessou A dor da fome é muito dura, isso nunca acabou Mas a sua alegria me contagiou Mesmo vivendo na dureza, ela nunca se entregou Se entregar não muda nada, não resolve a parada Ali tinha a verdade, um olhar em corpo frágil Ali tinha Evangelho, como tudo que é amável Evangelho das Ruas O Evangelho das Ruas é bem melhor O Evangelho das Ruas me faz melhor O Evangelho das Ruas é bem melhor O Evangelho das Ruas me faz melhor Então ouvi a Sandra, era de Taubaté Mas a encontrei jogando faca em São José Cortando a hipocrisia, nossa mentira de todo dia Com uma voz firme, definindo a nossa vida Ela disse que não, não conseguia mais chorar As lágrimas secaram e as minhas começaram A dor vem lá do fundo, então é melhor parar Parar não muda nada, nada Ali tinha a verdade, um olhar em corpo frágil Ali tinha Evangelho, como tudo que é amável Evangelho das Ruas O Evangelho das Ruas é bem melhor O Evangelho das Ruas me faz melhor O Evangelho das Ruas é bem melhor O Evangelho das Ruas me faz melhor E por fim ouvi o Ederson, era de São José Cantava no calçadão, olhando a multidão Cantava três louvores, pensando em seus amores Ficava lá na praça, como muitos brasileiros Na luta com raça Prato da subsistência, que ignora a aparência Todo mundo é humano Essa é minha referência Ali tinha a verdade, um olhar em corpo frágil Ali tinha Evangelho, como tudo que é amável Evangelho das Ruas O Evangelho das Ruas é bem melhor O Evangelho das Ruas me faz melhor O Evangelho das Ruas é bem melhor O Evangelho das Ruas me faz melhor O evangelho não é conto de fadas Evangelho não é uma ilusão importada É apenas pensar, sentir, amar Olhar e ajudar Como o bom samaritano não julgou Apenas ajudou Isso foi, foi Jesus que me contou Ali tinha verdade com o olhar em corpo frágil Ali tinha evangelho Como tudo que é amável Evangelho das ruas Evangelho das ruas Um salve ao seu charmal Descanse em paz Evangelho das ruas